Oi gente mais um super vídeo aqui no canal eu sou o cigano Igor tudo bem com vocês o nosso tema de hoje é o seguinte você vai pensar numa pessoa que vai escolher uma opção tá pessoal uma opção do baralho cigano vou fazer três montes aqui três opções e você vai escolher uma opção pensando em uma pessoa tá quero lembrar vocês que se trata de uma tiragem generalizada intuitivo e coletiva tá combina para muitas pessoas mas não tome uma decisão baseada nessa tiragem faça uma tiragem só com a sua energia aí sim você pode tomar uma decisão com mais segurança tá bom quero lembrar vocês também que temos uma promoção aonde eu sigo no Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda sábado tá resposta dada por gravação de áudio gravação de vídeo e também temos a consulta completa em promoção esse mês tá as primeiras dez pessoas dos dias pega a promoção da nossa consulta completa e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais vários vídeos vários áudios de clientes comprovando a eficácia dos nossos trabalhos tá então não perca tempo chama no WhatsApp aí tá pensou nessa pessoa pensa na pessoa que você quer saber e vamos ver o que a espiritualidade traz para você hoje a energia aqui eu trago para você uma energia muito maravilhosa uma energia que eu gosto muito muito que a energia dos espíritos da natureza tá eu me eu tenho uma identificação muito grande com os espíritos da natureza tá bom então vamos ver o que que os espíritos da natureza trazem para você tá bom a opção número um o cristal amarelo vamos ver aqui pense numa pessoa e vamos ver o que que o baralho cigano vai te responder traz para cá sua energia tá quem acredita na natureza e na força da natureza na força do sol da lua das estrelas na força da espiritualidade do modo em geral a natureza tem uma energia maravilhosa e o sabendo usar ela ela sempre vai te ajudar bom para você que escolher o cristal da cor amarela pense numa pessoa e vamos ver o que o baralho cigano te responde vou tirar duas aqui conselhos do coração também tá aqui ó vou deixar um bom vamos dar início a nossa tiragem para você que escolher o cristal da cor amarela quatro de copas sobre a pessoa que você pensou a sua resposta é o seguinte da carta quatro de copas essa pessoa hoje hoje está querendo uma mudança essa pessoa que você pensou hoje vibra uma vontade de ter uma oportunidade oportunidade com você tá se for uma pessoa que já passou na sua vida essa pessoa quer uma nova oportunidade se for alguém que você está conhecendo esse ser humano também quer uma oportunidade com você o importante aqui que essa pessoa gostaria de ter uma oportunidade para falar com você para conversar com você para se explicar ou até mesmo para começar algum tipo de relacionamento tá essa pessoa uma pessoa que vai se aventurar e demonstrar para você que está arrependida ou arrependido por uma situação que essa pessoa não aproveitou com você ou até mesmo por uma situação que essa pessoa pode ter feito a você ou deixou de fazer fazer e se arrependeu o importante aqui que há um arrependimento tá e esse ser humano para muitos de vocês essa pessoa vai terminar alguma situação e vem atrás de você para outras pessoas esse ser humano terminou alguma coisa com alguém e agora está disponível 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 para você e agora está disponível disponível para você ou para outras pessoas esse ser humano se afastou de você terminou com você e agora que é uma nova oportunidade mas o mais importante que essa pessoa que você pensou hoje ela vibra uma energia totalmente diferente na carta as de copas mas fala que essa pessoa quer ter um início ou reinício com você tá ou uma amizade que vai virar amor ou para você que está solteiro ou solteira essa pessoa pode ser o seu futuro amor mas o mais importante aqui que é uma prosperidade que está chegando na sua vida que a espiritualidade está trazendo para trazer um elo na sua vida é um elo entre você e sua vida amorosa porque pessoas que escolherem esse montinho são pessoas que não dão sorte na área amorosa e a espiritualidade vem trazendo um elo aonde esse elo vai se iniciar um elo aonde você vai ter prosperidade amorosa aonde você vai conseguir as suas vitórias na área do amor aqui vibra uma energia muito forte de prosperidade de abundância aonde você vai ter envolvimento grande com uma pessoa que você deseja provavelmente essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo aqui sai esse envolvimento para outras pessoas é uma amizade que vai virar amor para quem já teve relacionamento com essa pessoa essa pessoa volta com amizade e depois vai querer um relacionamento com você o mais importante aqui fala é da concretização então você se apegue a energia da 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 possibilidade de você ter alguma coisa dessa pessoa concreta tá aqui fala que muitos de vocês estavam se sentindo só entendeu e agora é você não vai precisar esperar tanto por uma resolução na sua vida amorosa essa espera demorada para algumas pessoas não vai mais se estender tanto tempo e para você que não está esperando não vai demorar para você atingir o seu objetivo a carta 2 de ouro fala das possibilidades que vão aparecer para você olha isso em a espiritualidade está respondendo para você através do baralho cigano está te revelando o que você vai ter possibilidade de ter alguma coisa com a pessoa que você pensou isso exatamente e a possibilidade de fazer as coisas diferente porque o que acontece muitas vezes na sua vida amorosa não dá certo porque você também tem os vícios de querer as coisas do seu jeito e relacionamento ambos tem que abrir mão de algumas coisas para poder se acertar né porque uma vida dois você tem que ir se encaixando um ao outro tá ninguém é submisso a ninguém mas aqui fala que você vai ter uma segunda chance de fazer as coisas diferentes na sua vida amorosa vem sim o amor aonde você vai deixar esse amor ser conduzido da maneira que você quiser entendeu então aqui fala o seguinte para você não abrir mão de muitas coisas que você não possa depois da continuidade porque isso Igor porque muita gente quando quer uma situação aceita tudo aí depois tenta cortar e aí aonde as coisas desano porque você tem que você tem que entender que a pessoa tem que gostar de você do jeito que você é mas é claro que você pode abrir algumas exceções como eu falei mas não ser submisso ou submisso a uma situação que você não vai se permitir ser não vai aguentar ser por muito tempo entendeu e aqui a espiritualidade fala que você vai ter essa chance sim de ter um relacionamento onde você vai poder iniciar da maneira que você deseja para quem está no relacionamento de amizade colorida ou no triângulo amoroso essa situação vai durar até a hora que você quiser tá mas vem aí celebridade vem felicidade vem concretizações e você vai ter opção sim de ter um novo amor além dessa pessoa que você já se envolve para quem está no triângulo amoroso com atleta e assim por diante aqui fala a espiritualidade fala para você viver os seus momentos de felicidade da maneira que você quiser ninguém tem o direito de te julgar e nem você de se maltratar se você está feliz com a situação que você está vivendo é o que importa tá então lute pelo aquilo que você quer dependente se for certo ou errado no olhar dos outros quem sabe o que é melhor para a sua vida é você contanto que você meu amor meu amigo seja feliz é o que está valendo é o que a espiritualidade manda te dizer a carta 6 de copas fala que realmente existe aqui uma pessoa que tem muita saudade de você e recorda muito de você pode ser alguém que você já teve um relacionamento claro que pode pode ser alguém que você teve uma amizade não teve nada mas teve uma amizade sim pode ser alguém que você estava conhecendo sim pode ser essa pessoa sente muita sua falta sente saudade e lembra muito de você fala para você que está com a pessoa que você pensou se a pessoa te ama muito se a pessoa gosta de você é um ser humano que vai tentar fazer as coisas diferentes para o relacionamento de vocês permanecerem ainda mais eu vejo aqui essa pessoa demonstrando amor por você e querendo para muitos de vocês até levar o relacionamento a sério por quê? por mais que essa pessoa não quisesse ou não se revela não se declara essa pessoa está muito envolvida com você ou envolvida e pensa assim na possibilidade de ter um relacionamento sério então desde já olhe para o sol olhe para a lua olhe para as estrelas olhe para a natureza olhe para um jardim e agradeça a todos os seres celestiais a natureza por essa tiragem linda vamos ver o que essa pessoa gostaria de te dizer com o nosso recado do coração essa pessoa que você está pensando ceder um pouco não é fraqueza e sim inteligência é o que eu falei gente abre exceção abre exceções permita ceder um pouco para você se dar bem com seu parceiro olha o que essa pessoa gostaria de te dizer amigos também podem tentar atrapalhar o seu romance o que acontece aqui? cuidado com o que você fala cuidado em quem você confia cuidado a quem você revela a sua intimidade a espiritualidade está falando para você que você vai ter chance de viver o amor que você tanto quer só cuidado com o que você fala e abre exceções também eu sou o cigano rico gostou dessa tiragem? coloque aí gente três vezes o número oito nos comentários e a palavra ativar ativa a energia da espiritualidade na sua vida três vezes o número oito e a palavra ativar deixa essa energia fluir na sua vida coloque o seu nome nome da pessoa que você ama as iniciais peça aquilo que você quer para a natureza para a mãe natureza converse com a espiritualidade a espiritualidade está te ouvindo bom se não combinou com você você pode assistir qualquer outra opção ou participar da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa muita gente já fez trabalho com a gente e teve resultado então não demole participe das nossas promoções está por tempo limitado promoções nos trabalhos você que escolheu o cristal verde pense em uma pessoa escolha uma opção vamos ver o que a natureza fala para você o que os guias e os orixás estão querendo te dizer traz para cá sua energia pensa nesse ser humano vamos ver compartilhe esse vídeo pessoal se inscreva no nosso canal deixe o seu like ative o sininho o like é muito importante para o youtube entender que você está curtindo aqui o cigano Igor recadinho no coração bom sobre a pessoa que você pensou o que a espiritualidade manda te dizer iniciamos aqui com o nove de paus nove de paus é uma carta muito boa por quê? essa pessoa acredita que você ainda tem sentimento por ele ou por ela ou acredita que você tem sentimentos tá? para quem está conhecendo e aqui fala que essa pessoa é... vou falar primeiro para quem já teve alguma coisa com esse ser humano essa pessoa não consegue seguir a vida dele ou dela porque fica lembrando de você tá? essa pessoa não para de olhar para o passado essa pessoa tirou um tempo para ele ou para ela e está pensando em você e acredita que o caminho correto o caminho correto é te procurar é mandar algum tipo de notícia é dar algum tipo de sinal a você essa pessoa entende que você é uma pessoa que ele não deu valor ele ou ela não te deu valor e por isso há esse arrependimento tá? para você que está conhecendo alguém essa pessoa acredita que você seja o caminho correto para ele ou ela arriscar porque essa pessoa saiu de um relacionamento onde não foi valorizado ou está num relacionamento que não foi e não é valorizado e por isso vai tomar uma decisão a carta quatro de paus fala simplesmente que essa pessoa que você pensou está fazendo algum tipo de plano relacionado a você para ter momentos felizes seja qual for a situação essa pessoa pretende ter momentos felizes com você eu vejo uma recompensa depois de muita luta ou você ou da pessoa tá? mas o importante aqui é o seguinte para quem está conhecendo uma pessoa essa amizade vai virar relacionamento para quem quer alguém do passado vocês vão ter um envolvimento sim vem aí uma movimentação amorosa muito forte na sua vida nos próximos dias vem celebrações vem possibilidade de fazer uma viagem vem convite para você essa pessoa o caminho natural das coisas que saem aqui é que vocês possam ter algum tipo de envolvimento sim entenda não estou falando de relacionamento hein gente envolvimento ficar namorar beijar sair daí pode sim evoluir alguma coisa para algumas pessoas é uma pessoa mais nova que você na idade ou no pensamento mas sim é uma pessoa que tem sim a possibilidade de trazer alegrias para você e essa pessoa é uma pessoa que pode sim trazer uma movimentação uma estabilidade para você basta vocês se acertarem tá por que que eu falo isso pela carta 10 de copas é uma tiragem para várias pessoas mas muitos de vocês podem sim ter um relacionamento sério com esse ser humano não é todo mundo a maioria de vocês não tem envolvimento outras pessoas vão até virar um relacionamento depois desse envolvimento tá é uma tiragem generalizada muitas energias mas vem sim o amor que você tanto queria para os seus caminhos e para a sua vida a espiritualidade traz para você uma energia de concretização familiar tá e manda te dizer o seguinte pare de chorar pelo leite derramado pare de reclamar da vida pare de de jogar palavras negativas ao vento tá gente tudo que você fala você está vibrando uma energia a espiritualidade fala para você se policiar nisso tá vem momentos melhores para você momentos de estabilidade momentos de vitória momentos de vitória sim porque a carta 6 de ouros fala que o seu poder de sedução vai estar em alta você vai estar vibrando aí uma energia de atração então as pessoas que olhar olharem para você vão ser atraído ou atraída tá vão ter aquele momento assim que desejam aquela vontade de te retribuir amorosamente alguma coisa tá então venha essa movimentação bem favorável carta 9 de ouros fala que o momento é muito bom para você ter movimentação na sua área amorosa o momento é muito bom para você ter uma mensagem positiva dessa pessoa que você pensou a espiritualidade está dizendo para você que você vai ter movimentação favorável com essa pessoa não é ilusão da sua parte tá existe total possibilidade de vocês darem certo independente da história independente de quem seja vem felicidades para você você vai alcançar o seu objetivo seja ele qual for a espiritualidade está dizendo para você que você vai vivenciar isso então coloque nos comentários três vezes o número oito e a palavra ativar ativa essa energia da espiritualidade nos seus caminhos gente a energia está muito forte está fluindo o que que essa pessoa gostaria de te dizer essa que você pensou tenha cuidado não confie em tudo que é bom demais o que que isso quer dizer para você não sair metendo a cara metendo a cara em outras situações confiando demais nos outros preste atenção espiritualidade fala para você agir sempre com cautela você precisa confiar na pessoa que você quer porque quer falar do isso porque muitos de vocês vão pedir algum tipo de auxílio ou opinião de uma terceira pessoa ou até quarta pessoa e essa pessoa pode falar para você coisas negativas para tentar tirar você dessa situação por exemplo vamos lá de repente você está esperando a resposta de alguém no passado aí vai vir fulano ai mas não deu certo cuidado para tentar tirar você da sua conquista outra situação você está conhecendo uma pessoa aí tu vai comentar com a amiguinha ou com a amiguinha a pessoa sai fora tá pessoa estranha a pessoa vai te dar uma palavra negativa então aqui fala para você ter cuidado para não deixar ninguém desviar você do seu objetivo entendeu o que que acontece é melhor pelo menos é o que eu acho determinadas situações eu prefiro arriscar prefiro me arrepender de fazer do que não fazer imagina se fica depois ah eu poderia ter dado certo com o fulano entendeu mas faça o que você quiser tome a decisão que você achar mais certo tá bom eu só estou fazendo a leitura para você se você gostou coloque três vezes número oito no comentário a palavra ativar mande esse vídeo para o seu amigo para a sua amiga coloque nos grupos e se inscreva em nosso canal se não combinou com você você também pode assistir a opção número três tá ou participar da nossa promoção aonde eu sigo no Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp é esse da tela do vídeo que por incrível que pareça tem gente que me pergunta ainda não não tem número não tá na tela eixo resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado tá gente fazemos e desfazemos consultas completas também e temos a promoção de cinco perguntinhas por um valor simbólico a resposta no mesmo dia tá pessoal você que escolheu o cristal da cor vermelha pense numa pessoa escolha uma opção você que escolheu a opção da cor vermelha vamos agora ver o que a espiritualidade quer dizer pra você o que que os espíritos de luz traz pra você iniciamos com cinco de pau sobre essa pessoa que você pensou é uma pessoa que está passando conflitos é uma pessoa que está levando a vida de uma forma errada caminhos estão fechados muita barreira muita dificuldade por isso que esse ser humano não se mexe mas é uma pessoa que vai sim precisar de você é uma pessoa um pouco imatura tá gente é uma pessoa um pouco imatura gosta de você sim mas fechou seus caminhos porque não agiu certo de alguma forma essa pessoa eu vejo que está carregando o mundo nas costas tá você pode sim pedir o auxílio pra essa pessoa através da espiritualidade colocando o nome dele ou o sobrenome ou o apelido peça ajuda pra essa pessoa que essa pessoa vai se libertar de uma situação tá que esteja passando ou de uma pessoa que esteja com ele ou ela e essa pessoa aí sim é uma pessoa que tem sentimentos por você a carta três de ouros fala que esse ser humano aqui ainda ainda vai superar essa situação que está passando e vai querer retomar uma relação é uma relação pode ser uma relação de amizade de amor seja lá o que for que vocês tinham essa pessoa vai passar vai transformar a situação que está passando vai sair dessa situação ruim e vai querer retomar a relação com você veja sucesso felicidade para que vocês possam reatar algum tipo de relacionamento muitos de vocês é um relacionamento sim na área amorosa aonde vai ter muita paixão no ar vai ter convite vai ter uma estabilidade aonde vocês vão ter a chance de conversar esclarecer determinadas coisas convites sexuais ideias legais sendo conversadas e iniciativas sendo tomadas iniciativas que vão trazer um grande reviravolta muitos de vocês essa pessoa vai te dar razão por determinadas situações isso vai te deixar muito feliz e vai sim abrir a porta de um relacionamento para vocês relacionamento de amizade de amor de carinho de triângulo amoroso não importa essa pessoa vem e vai conversar com você vocês vão se entender e vão retomar algum tipo de relacionamento para você que trouxe pensou nessa pessoa a carta dois de espadas fala que essa pessoa é uma pessoa que após ela vencer essa barreira ela vai se equilibrar entendeu é uma pessoa que tem um pouco de sentimento travado devido a situação que estava passando mas eu vejo sim essa pessoa te valorizando de uma certa forma por quê? por medo de te perder totalmente de perder sua amizade de perder a chance de estar com você seja da forma que for entendeu? vibre a energia que for gente mas entenda de uma vez por todas a história que você tem com essa pessoa não se acabou seja uma história de amizade história familiar história amorosa não importa aqui vocês vão ter uma oportunidade de ter uma reestrutura depois que essa pessoa vencer essas dificuldades que vai ser vencida através de pedidos que você pode fazer na espiritualidade através da espiritualidade para que essa pessoa consiga os seus objetivos a espiritualidade manda te dizer o seguinte quando você pede por alguém para que essa pessoa seja ajudado ou ajudada automaticamente você também é ajudado ou ajudada porque quando você pede o bem o bem também volta para você e você acaba agradando os guias e quem traz as coisas para você são os guias correto? mensagem da espiritualidade dessa pessoa para você aqui fala possivelmente que vocês podem ser sim almas gêmeas e aqui fala que é dia de você dar atenção a sua família entenda de uma vez por todas gente deixa eu te falar uma coisa aqui a espiritualidade está pedindo para falar eu vou falar tem gente que acha que consegue viver sem dar atenção a família viver sem falar com uma mãe com uma filha com uma irmã entenda de uma vez por todas se você não ama uma pessoa que te deu a vida uma pessoa que tem o seu sangue como você pode amar outra pessoa ah Igor mas minha mãe fez isso é isso não importa gente quem guarda a mágoa não chega a lugar nenhum você tem que ser grato por quem te deu a vida quem te deu o amor quem te gerou falei ser grato não concordar com tudo que é falado então entenda a espiritualidade manda te dizer que muitos de vocês estão passando por determinadas coisas porque tem um trauma na área familiar e esse trauma virou um karma porque você não perdoou alguém do seu sangue enquanto você não perdoar você sempre vai criar determinadas barreiras na sua vida entenda de uma vez por todas o mundo precisa de amor a energia do amor ela corta qualquer feitiço qualquer maldade corta qualquer chance de bloqueio eterno nos seus caminhos entendeu então entenda bote na sua mente vale a pena ser bom vale a pena praticar o bem tá eu sou o cigano Igor trago luz espiritualidade pra você meu amigo minha amiga e desde já eu agradeço por mais essa oportunidade tá bom um beijo no coração de todos gratidão compartilha esse vídeo se inscreva no canal não 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 irei não 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 Obrigado.